Boa tarde, vai dando um oi, né, quem tá chegando, é com grande alegria que tô chegando aqui na sua casa, nesse projeto lindo da Santa Fé, né, em casa com a Santa Fé, então é onde eu uno a minha casa, o meu ateliê, a sua casa, tô muito feliz de estar aqui, quem foi chegando, por favor, vai deixando um oizinho aí pra mim. Oi, Débora, boa tarde, quase falei bom dia, tô perdido no tempo, tudo bem, minha querida? Oi, seja bem-vindo, Feltro Santa Fé, muito obrigada, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui representando essa empresa do coração, que amo muito e vocês sabem disso. Quem for entrando, vai me dando um oizinho, já vai chamando as amigas, compartilhando. Boa tarde, Letícia, seja muito bem-vinda, a felicidade enorme estar aqui nesse projeto lindo em casa com a Santa Fé, hoje 1º de maio, dia do trabalhador, nada melhor, né, do que um passo a passo pra gente trabalhar um pouco, né, essa profissão do artesão que tanto trabalha, né, então é uma homenagem, né, a todos, boa tarde, Célia, seja muito bem-vinda, Letícia Veiga, ó, a peça que eu vou ensinar tá aqui, ó. Quem for chegando, vai compartilhando, porque vai ter um sorteio especial nessa live. Obrigada, Zarda, seja muito bem-vinda, boa tarde, tá? Muito obrigada por ter compartilhado, tá? Pathy Oliveira, muito boa tarde, seja bem-vindo. Cátia Rosa William, muito obrigada pela sua presença, tô muito feliz. Carol, a Dani, oi Dani, seja muito bem-vinda. A Dani é uma querida parceira aqui do ateliê, que tem um presente especial para essa live, né? É como ela é minha parceira, né, eu trabalho com o feltro, ela faz personalizados em feltro, ela vai estar disponibilizando um kit personalizado para estar aqui sorteando para vocês. Então, quanto mais pessoas estiverem assistindo, vocês compartilharem, porque um dos critérios é você ser um compartilhador, tá? Você compartilhar, tá? E responder a pergunta no final, claro, né? Ah, obrigada, Fê do Santa Fé, porque um elogio de vocês, vindo de vocês, olha, isso daí não tem dinheiro que pague, tá? Vou deixar assim até começar, né? Depois eu coloco lá atrás. Preparei com muito carinho, né? Já vou pedindo desculpa, tanto a Santa Fé, quanto as pessoas que nos seguem, porque essa live era para ser o dia 18 de abril, mas a minha mãe andou passando mal, né? Teve um problema sério de saúde e eu tive que pedir para transferir para outro dia. E foi marcado para hoje, né? Um dia tão especial, abrindo 1º de maio, que Santa Fé, né? Como sempre, sai na frente e vem trazendo muita surpresa, muita novidade pela frente, né? E a gente fica muito feliz com isso. Jussara, um beijão, um beijão, um beijão, um beijão. Gente, compartilha, gente. Olha, se bater 150, tem um sorteio de um kit personalizado da Dani França, tá? Oi, Pátia Oliveira, Fran Lopes. Ah, Jussu, eu que sou tua fã, meu amor! Com aquela delicadeira demais. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Se vocês puderem compartilhar, compartilhar nos grupos, né? Para chamar o pessoal para a live, né? Eu vou ficar muito feliz com vocês. Tá? Então, falando um pouquinho dos projetos da Santa Fé, né? Esse projeto lindo que aconteceu, né? Durante metade de março, fevereiro inteiro, teve em casa com a Santa Fé. Agora, vamos ampliar, reforçar esse projeto a partir de maio, né? Então, nós vamos ter mais um projeto dentro do em casa com a Santa Fé. Nós vamos ter o projeto artesanato em nós, né? Que vai ter a presença dos apresentadores e dos grandes e talentosos artesãos que nós temos, né? Que fazem parte da família Santa Fé, né? Tô muito orgulhosa de fazer parte desse projeto lindo juntamente com a Santa Fé. É sempre muito bom estar com vocês. É sempre muito bom estar dividindo um pouquinho do que eu sei junto com vocês e aprendendo com vocês também, tá? Isso, gente. Bora compartilhar para a gente conseguir bater a meta de 150, para ter um sorteio oferecido pela Dani França. Eu vou mostrar o que ela vai sortear. Que é feito no feltro, né? Como a gente vai ficar com o feltro hoje, ó. É um feltro personalizado. Ela vai oferecer essa flâmula, né? Com a arte do seu ateliê. As tags. Aqui tá cortado o que eu já usei, tá? As tags, certo? Com o seu ateliê também. Inclusive, eu vou usar a tag para vocês verem, ó. Tem essa e tem essa, ó. Que eu tenho também. Que vai ser sorteado. E as etiquetas de feltro. Tudo no feltro. Como a gente tá trabalhando com os feltro Santa Fé. Vamos, né? Agregar valor à nossa peça. Que a gente faz com tanto caráter. E penso que trabalho lindo da Dani, tá? Ela tá oferecendo esse kit, né? Pra gente poder brincar um pouquinho nessa live também, né? Oi, Janaína. Nossa, que felicidade ter você aqui. Seja muito bem-vinda, Janaína. Fiquei muito feliz com a sua presença, né? Parceira da Drissol. Que é parceira junto comigo lá na Drissol. Muito obrigada de verdade, tá, Janaína? Fátima, seja muito bem-vinda. Ai, Jaqueline, obrigada. Eu fiz com muito carinho. Hoje a gente vai tá trabalhando um pouquinho da coleção Efeitos, né? Então eu vou trazer uma proposta que eu vou mostrar mais algumas estampas da coleção Efeitos. Olha pra vocês verem como fica uma peça feita com ela. É muito bem feita a estampa. Santa Fé sempre traz muita novidade com muita qualidade, com muito respeito ao artesão. Tem feltros lindos, tem produtos maravilhosos pra gente poder trabalhar, né? E agregar valor às nossas peças. Certo? Então eu vou trabalhar um pouquinho da coleção Efeito com vocês. Certo? Podemos começar? Nós estamos baixos, ainda tem pouca gente. Tenho certeza que nós vamos conseguir que bastante pessoas participem, né? da live hoje, aqui, mas já, já... Ah lá, ó, a Dani, olha, isso eu já sabia, tá? Todo o kit da Dani França é feito com feltro Santa Fé, tá, gente? Por isso que ela veio junto comigo pra presentear, fazer uma brincadeirinha junto com vocês, certo? Olha, os feltros da Santa Fé estão disponíveis à venda na plataforma da Santa Fé, tá? Lá vocês encontram todos os feltros, toda a gama de feltros lisos, de feltros estampados, vocês encontram land pet feltragem, vocês vão encontrar, ó, fibra, fibra colorida, que serve pra fazer amigurumi e outros artesanatos também, né? Ó, mais uma cor, linda, que é o nude, tem o rosa chiclete, ó, esses daqui são fibras coloridas pra estar utilizando em amigurumi e outros tipos de artesanato também, né? A land feltragem, né? Então, sempre a Santa Fé, ela tá trabalhando pra trazer novidade, pra trazer produtos de qualidade pra todos vocês, certo? Tem uma coleção linda de feltros lisos que saiu agora, gente, é muito lindo, né? Tem muita coisa lá, muita novidade, a Santa Fé está trabalhando com uma equipe reduzida agora de funcionários, né? Devido à situação que estamos vivendo, mas não deixa de atender você, artesão, com muito carinho e muito respeito que sempre ela dispensou a todos nós, certo? Podemos começar, então? Podemos começar? A peça que nós vamos fazer é essa, é um enfeite de porta, né? De uma vaquinha. O nome dessa vaquinha é uma vaquinha preciosa, que eu estou fazendo uma homenagem a uma vaquinha que eu gosto muito, que eu tenho aqui na minha casa, tá? Então, é por isso que o nome é preciosa, certo? Então, a gente vai trabalhar. Ele é como um enfeito de porta, certo? Mas nada impede de você colocar numa cozinha, né? Naquele ambiente onde você faz o churrasco, na edícula, você pode colocar também, né? Então, aqui é só uma possibilidade de estar trabalhando com esse feltro. Eu vou chegar um pouquinho mais perto pra vocês verem a qualidade deste feltro, certo? A possibilidade que nós podemos estar trabalhando com este feltro, ok? Então, eu vou mostrar pra vocês, eu vou deixar aqui a hora que vocês quiserem, dar mais um olhado eu trago pra frente pra vocês, certo? Lá no site da Santa Fé eu deixei o link aí já com os moldes, né? que estão disponibilizados e a Santa Fé também tem. Oi, Ana Cristina! Boa tarde! Muito obrigada! Ah, meu amor! Obrigada, minha querida! Muito obrigada de coração! Tô muito feliz por todos vocês estarem aqui. Então, lá já tá disponível os moldes deixei em cima a Santa Fé também já passou aqui com o link dos moldes, né? Então, vocês vão receber assim, ó a hora que tem, né? Os pequenos aqui são as manchinhas que vocês podem fazer na vaquinha. Eu corto a mão e vou mostrar pra vocês. É maravilhoso, né, Ana? Então, aqui, ó essa roda menor nós vamos utilizar pra fazer a florzinha, né? É uma rosinha que nós vamos fazer e a maior tem uma rosa maior e outra menor. Esse diâmetro aqui é de 10 centímetros e esse daqui de 12,5, certo? Aqui, ó tem o outro e pra vocês saberem o tamanho da base que nós vamos trabalhar tá descrito aqui. A base é de 10 centímetros de diâmetro tá? Ai, que beleza, Dani! Muito obrigada! Muito obrigada! Boa tarde, Wanda! Que felicidade ter você aqui comigo! Então, a base que nós vamos fazer ela tem 30 centímetros, certo? E tá aqui, ó tá explicando a base no feltro tem 30 centímetros tá nessa parte aqui que vocês vão ver sobre a descrição da base, tá? ela tem 30 centímetros e o papelão com a estruturação da peça tá aqui, ó que é 29 centímetros tendo, né meio centímetro de cada lado pra gente poder ter o caseado, certo? Eu já trouxe recortado, né e os passos bem adiantado porque quando você traz uma peça mais elaborada a gente precisa adiantar um pouquinho o nosso passo a passo certo? Se eu não ler agora o comentário de vocês, gente pode ter certeza que depois eu passo relendo, tá bom? Muito feliz a minha parceira tá aqui boa tarde Adriane da Drissol me prestigiando muito obrigada é uma honra muito grande tê-los aqui Fátima de Vitória Espírito Santo muito obrigada pela presença tô muito feliz com vocês tá? por estar aqui boa tarde Marcele boa tarde boa tarde a todos que estão chegando se vocês puderem compartilhar pra mim né pra gente poder ter o sorteio que nós vamos ter né oferecido pela Dani Fran certo? e vamos lá mão a massa né primeiro nós vamos começar pelo pelo corpinho certo? o corpinho tá aqui né no feltro branco que eu fiz aqui eu utilizei o feltro palha tá? eu utilizei o feltro palha aqui eu vou utilizar o branco já deixei uma linha aqui eu deixei colorida pra poder mostrar o caseado como a gente faz tá? e esse caseado lógico eu vou explicar pra aqueles que estão iniciando né que tem vontade de ai Sandra muito muito obrigada pela tua presença primeira vez tá me conhecendo muito obrigada muito feliz pela tua presença Martinha você veio mesmo você falou e veio né então ó é geralmente né eu eu casei da cor do feltro sempre escolhi a cor certa do feltro pra gente casear no entanto para os iniciantes pra mim né só explicar um pouquinho porque sempre tem uns que fala tô começando agora quero aprender então eu vou colocar uma cor pra vocês verem como eu faço o meu caseado certo? ai obrigada Drissol por compartilhar muito obrigada é ó eu vou começar aqui em cima vou encher aqui ó tá vou tá enchendo aqui então eu vou começar aqui ó eu entro pela frente eu deixo uma argola agora eu dou um nozinho aqui só pra segurar certo? daí eu passo caço aquela argolinha e travou meu ponto só de puxar aqui eu já travei o meu ponto eu jogo a linha pra frente entro do ladinho do ponto respeito largura e altura certo? pra ficar bem certinho o mais uniforme possível daí ó já saio dentro do ponto ai obrigada Santa Fé realmente as artesãs capricham muito no caseadinho né pra ficar muito bem feito né e que a peça fica bem valoroso né bem caprichado então ó joguei pra frente né fica a argola pra frente e passo passo por dentro dela ó já sai já arremato meu ponto ó passo aqui lembrando gente que hoje começa o projeto artesanato em nós esse daí vem reforçar o projeto em casa com a Santa Fé né a partir de agora os apresentadores vão estar entrando com as artesãs também hoje às 18 horas teremos a Roberta Rinaldi com o Dotan do Ateliê na TV certo é imperdível vamos ter a Roberta fazendo uma peça um papo né juntamente com o Dotan tá então mês de maio o artesanato em nós tá homenageando as nossas mães queridas as nossas avós é especial um mês especial pra todas elas pra todas nós né eu também sou mamãe né então tá ó vou fazer mais alguns pontos ó fazer mais alguns pontos ali não deu pra ver mas ó quem tiver com dificuldade arrasta o comentário do lado pra poder ver ó joguei pra frente passo aqui e faço meu ponto é super fácil ai é da serra de espírito santo você ama feltro eu também eu também sou apaixonada eu vivo falando que o bichinho do feltro me picou então ó compreender o meu caseado jogo pra frente e saio aqui não quer dizer que é a coisa correta é o jeito correto tá gente é quer dizer que é assim é o jeito que eu mais me acertei fazer o caseado que vai mais rápido pra mim mas o jeito que você faz com aquele carinho que fica caprichadinho é o jeito correto pra você tá bom tá certo oi Cristina nossa que prazer você tá aqui minha amiga ó um super beijo pra você que é uma pequena grande mulher né Cristina um beijão então ó certo então ó sem dúvida com o caseado ai eu tô ensinando essa peça ó essa peça inclusive a Drissol tá aí são os olhos resinados da Drissol gente olha que coisa mais linda esses olhos né que vai ser utilizada nessa peça essa daqui é a vaquinha preciosa né tá aqui eu vou deixar aqui vocês pedindo eu pego novamente certo compreendido o caseado boa tarde Vera um beijão pra Florianópolis Santa Catarina em peso né ó Santa Fé tá passando os moldes aqui ai obrigada o teu abraço também é maravilhoso Cristina muito obrigada então ó passei o meu caseado vou reservar porque eu já adiantei tá então eu vou casear toda essa volta aqui vou chegar aqui e vou encher o corpinho aqui por cima certo ok daí eu vou pro bracinho pra mim fazer o enchimento tá que eu já caseei ó o bracinho tá aqui né eu já caseei comecei aqui dei a volta e vim até aqui e deixei pra mim terminar de preencher o enchimento com vocês certo daí nós vamos casear mais um pouquinho ó eu dou uma acertada na fibra né ó utiliza a fibra siliconada da Santa Fé que é ótima que é maravilhosa não embola fica perfeito Oi Ju beijo minha linda seja muito bem-vinda seja muito bem-vinda mesmo muito feliz de ver minhas amigas aqui a Fátima Lourenço muito obrigado pela presença minha linda ó peguei a parte que eu deixei pra fibra vou colocar aqui eu dei uma enrolada tá pô daí eu vou colocar deixa eu diminuir um pouquinho eu vou colocar aqui pra mim finalizar ela utilizo uma uma tesoura sem ponta tá que a gente não precisa né tá comprando equipamentos assim fora do comum é uma tesoura normal Oi Cristina um beijão né uma tesoura normal sem ponta né pra gente não ferir a peça você vai colocar sua fibra vai acomodar né fazer bem cheia toda a peça de feltro pra ficar bonita gente tem que ser bem cheinha tá você tem que segurando a fibra porque quando você enche a fibra expande né e no expandir pode ser que distorça o jeito do desenho que você fez oi Giane beijão minha linda então assim pode ser que distorça né o desenho que você fez então você sempre segura a mão vai segurando e colocando fibra à vontade de forma que fique durinho mas que não estique o feltro certo então ó colocando aqui vou fechar um pouquinho se houver necessidade eu vou colocar mais um pouquinho vou comer o caseado unir ali em cima e vou ó como é rápido esse caseado muito feliz quem puder compartilha pra gente ter o nosso sorteio se a gente bater 150 pessoas vai ter o sorteio da Dani né que ela ofereceu gentilmente para a live da Santa Fé né este kit de personalizado estampado no feltro no feltro Santa Fé certo então ó vou colocando aos poucos agora até eu completar certo aqui e vou lá tô terminando já o bracinho só pra vocês terem noção de como nós vamos fazer esse enchimento quando você coloca lá embaixo você vai com a tesoura até lá embaixo acomodando a fibra certo isso meninas quanto mais compartilhar melhor então participar do sorteio também Dani ó um beijão seja muito bem-vinda tá as professoras também poderão participar do sorteio tá gente promovido pela Dani tá é ele não embola esse da Santa Fé ele já não embola mesmo porque ele é um siliconado muito bom eu dou uma enroladinha na mão só pra tirar os fiapos sabe gente mas é ótimo tô colocando mais um pouquinho só pra completar e já vamos fechar o bracinho aí agora já vai fechar obrigada eu também amei a tua peça aquele dia da tua live adorei viu Dani Oi Cláudia Ramírez tudo bem que bom que você já compartilhou apareceu como compartilhadora aqui um beijo Dani é sempre um prazer tá com vocês aí ó já já terminei aqui que jeito que eu vou arrematar ó tô com a linha aqui eu vou no último ponto é lógico que ele é branco vocês não vão ver eu pego bem em cima do último ponto passo uma duas vezes na agulha passo né puxo e em qualquer lugar da peça por quê porque ela vai travar a linha ali e não vai desmanchar isso daí é sem medo tá então temos o bracinho pronto né já tá aqui aos dois bracinhos da vaquinha vocês vão perceber que eu ainda não coloquei as pintas tá depois eu vou falar o porquê que eu não coloquei né as pintas ainda certo Oi Sandra seja bem vindo adoro a feuta é feuta é uma maravilha né uma delícia né então tá vamos pra próxima aqui vou casear eu vou ter o rostinho né que eu vou mostrar pra vocês a montagem como eu já ensinei como casear já vou colocar aqui pra mim poder dar continuidade tá aqui ó vou casear geralmente pra gente deixar a abertura do enchimento a gente deixa naquele lugar que a gente vai colocar um acabamento pra não aparecer porque no final ele dá uma certa entortadinha no ponto né ele não fica assim ó tudo certinho né mas você poderia ó deixar aqui pra você encher do lado de cima certo eu deixei aqui porque eu quero mostrar pra vocês como eu vou pregar a orelha que é o caseado embutido certo então ó olha as corações então aqui vai entrar minha orelha aqui vai ficar o lugar para eu encher tá o que não vai dar diferença também porque a gente vai utilizar as pintas para da vaca pra gente poder esconder a imperfeição dos pontos certo então ó aqui essa parte está reservado para a orelha que jeito que nós vamos fazer a orelha ó orelha feita a mão caseadinha a mão tá e vai ficar aberto uma parte aqui tá o que que eu vou fazer ó eu peguei e virei pra ficar cheinho ó pra ficar cheinho né ela ficar um pouquinho mais cheia pra não ficar fininha assim ó tá então o que que eu vou fazer eu vou vir desvirar eu caseei do lado as felpinhas certo vamos gente compartilhar mais nos grupos compartilhem nos grupos pra atingir 150 pra gente fazer o sorteio da Dani pra não perder de ganhar aquelas lindezas da Dani ó então ó virei a orelha tá viradinha a orelha ó tem a manchinha do lado de dentro da orelha ó não foi aplicado pra facilitar agora que a gente tá em casa né que tem o tempo pra filtrar pra é pra ser mais rápido pra gente fazer pra otimizar o nosso tempo de trabalho é eu fiz somente colado que é possível tá ou você aplica com bom termo colante ou você aplica pode aplicar com cola de silicone líquida né mas só tem que ter cuidado pra não borrar certo eu gosto de aplicar com a T6000 por causa do bico de precisão tá então olha aqui ah tem sim tem sim perfeições Dani ó eu consigo passar bem na beiradinha por causa do biquinho fininho certo passo bem a T6000 é da minha parceira também né da Tecbond ó só passei ó no meio na beiradinha bem na beiradinha pra colar certinho certo aqui ó vou fechar né pra não prejudicar a ponta tá aqui ó tá aqui coladinho tá se você quiser antes de você casear coloca do lado avesso né porque a gente virou daí você dá um pontinho também o ponto palito o ponto atrás né tem o ponto alinhavo que fica muito bonito também a gente fazer né mas aqui eu só quis deixar desse jeito que pra facilitar e otimizar o nosso tempo fazer uma peça mais rápida pra gente poder tá vendendo presentear né eu fiz essa peça né mas você também pode fazer pra sua casa pra vender certo então ó o que que eu vou fazer eu vou colocar ela aqui no espaço ó do lado do chifre aqui ó que jeito que posiciona tem uma volta tem uma voltinha aqui bem nessa voltinha eu vou colocar a orelha já deixei bem facinho né pra poder entrar nessa voltinha vai colocar a orelha e daí logo do lado da orelha vem o chifre que já tá pregado mas eu vou orelha que é do mesmo jeito do chifrinho tá aí eu vou passar 36.000 por causa do bico de precisão mas a cola de silicone também vou passar no avesso tá bem na beiradinha só pra firmar ó pro lado de dentro tá pode dar um pingo lá dentro também só pra dar uma uma segurada pra mim poder casear só não passe na posição que você vai casear com agulha pra não dificultar tá ó abri isso daqui geralmente a gente faz quando a peça tá aberta mas como aqui eu tô fazendo passo a passo eu vou eu vou mostrar pra vocês aonde colocar ó geralmente eu monto tudo antes do caseamento certo gente deixa eu colocar aqui ó lá aqui tá pronto pra casear certo dá ajeitadinha aqui já tá viradinho vou pegar minha linha daquele jeito com a argolinha eu vou fazer quero mostrar o caseado de junção né de aplicação né de quando tem uma peça no meio ó porque eu tenho o feltro a orelha tá no meio então eu quero mostrar como que eu faço vou pegar bem na beiradinha aqui é onde eu vou encher a peça ó que eu vou esconder depois com uma pinta certo aí então ó eu entro pela frente da orelha no mesmo espaço dois milímetros mais ou menos do ponto aqui não vai aparecer mas eu vou fazer do mesmo jeito é puxei pra trás e volto em cima como se fosse um ponto do caseado vai sair vai sair na parte de cima do lado do feltro aqui ó do lado do feltro tá saiu aqui peguei ó tá ficando uma argola aqui passo dentro da argola tá aqui ó passei dentro da argola e fiz o meu primeiro ponto já embutindo tá do mesmo jeito no pé do ponto lá embaixo vou passar a agulha pro lado de trás subo na beiradinha do feltro passo pela frente e pego a argola ó lá pega a argola aqui e isso eu vou fazer em toda parte que tiver embutido pecinhas assim ó que nem o chifre a orelha certo seado de junção tá lá ó coloco vou fazer mais um ó saio lá atrás saio lá atrás ó o feltro tá aqui em cima ó ele tá saindo no pé saio lá atrás volto na parte de cima do feltro volto na parte de cima do feltro a agulha aqui então pego a argola e puxo tá aqui ó certo então eu vou fazer inteiro aqui até embutir tá vou deixar essa parte e vou encher tá oi Priscila a Trifronza beijos minha linda seja muito bem-vinda então ó vou encher por aqui né vou encher e vai ficar dessa forma aqui eu já vou mostrar o chifrinho como que vai ser tá ó vai ficar dessa forma aqui ó bem cheinho bem durinho como eu falei pra vocês tá esse daqui já tá pronto o chifre como eu já ensinei vocês a casear eu vou ensinar como pra vocês quando é pra casear aqui essa orelha branca a gente caseou duas partes do feltro lá no molde vocês vão ver que eu tô pedindo pra cortar seis né três pra cada orelha por quê porque o próprio feltro vai estruturar vai estruturar o chifre tá tá não precisa colocar se quiser utilizar oi oi nubia tudo bem beijão pra você beijão mesmo ó não precisa colocar EVA mas não precisa o próprio feltro estrutura tá então pode utilizar EVA pode R1 R2 forro a gente tá em casa não pode tá saindo então o próprio feltro a gente pode fazer como estruturante tá coloquei três partes vou casear em volta não preciso casear aqui porque vai ficar do lado de dentro caseei em volta né vai ter já caseadinho dessa forma aqui ele fica mais durinho ó ele fica mais durinho certo fez isso a língua também eu vou fazer da mesma forma também você vai cortar três e vai casear em volta tá casear em volta mas o que que eu vou fazer agora que eu até deixei a linha aqui ó pra gente acertar eu vou passar um ponto atrás aqui porque pra fazer a marcação do meio da língua pra vocês perceberem ó ela tem uma marcação no meio da língua então pra mim fazer essa marcação eu vou fazer com ponto atrás tá gente vamos aumentar tá se conseguir chegar 150 nós vamos fazer um sorteio da Dani né que vai levar um kit com o frete o ganhador fica responsável pelo frete tá mas vamos lá vamos compartilhar nos grupos tudo pra poderem participar pra mais gente poder participar então ó ponto atrás eu tenho ponto saio lá na frente né saio lá na frente e volto atrás no primeiro ponto ali no primeiro buraquinho tá e formo ponto atrás ele vai ficar assim ó certo vai ficar assim gordinha tá daí eu dou o meu nozinho vou dar o meu nozinho ele vai ficar assim ó tá tá linguinha pronta colocar colocar aqui essa agulha agora nós vamos fazer a bochechinha dele tá deixa eu fechar isso daqui nós vamos fazer a bochechinha dele que jeito que eu vou fazer vocês vão ter aí ó a parte da bochecha ó feltro eu coloquei EVA mas pode ser outro estruturante feltro EVA e feltro um sanduíche tá só que é diferente o jeito da gente casear aqui é o mesmo casear tá aqui ó mesma coisa ó feltro EVA esse EVA é de 3mm tá mas se não tiver de 3mm é mais fácil encontrar o de 2mm o que que nós vamos fazer faz uma dublagem gruda um EVA no outro o importante é que você faça tá que você estruture a tua peça certo então ó coloquei aqui vou usar a cola de silicone da Tecbond né e ó vou passar cuidado pra não lambuzar a cola na beirada pra gente poder casear né boa tarde quem tá chegando agora sejam muito bem vindos né é um prazer enorme tá recebendo vocês aqui no meu ateliê hoje nesse projeto lindo em casa com a Santa Fé né lembrando desse projeto maravilhoso que se estende para maio mas com mais novidades né agora nós temos o artesanato em nós que é homenagem às mães né a todas as mães vovós tias aonde nós vamos tá fortalecendo a equipe maravilhoso que estão participando cheio de talento né que a Santa Fé tem essa equipe maravilhosa de professores também teremos os apresentadores né daqui a pouquinho eu vou estar falando quais os apresentadores que vão participar né eu volto no dia não lembro direito se é o dia 28 ou 29 de maio numa sexta-feira com a Andréia Bassan apresentadora do artesanato na rede tá estarei com ela no dia 29 tá então ó colei atrás colei a frente hoje já começa o projeto lá o artesanato em nós então hoje será com a Roberta Rinaldi às 18 horas gente então não perca Imperdível hoje é com o Dotando Ateliê na TV tá às 18 horas nós vamos sentir muito honrados de vocês estarem participando desse projeto conosco né quanta arte gostosa de se fazer e nesse momento que a gente tá em casa a gente poder trabalhar né é muito bom né a gente poder fazer fofuras né então ó colei tá o EVA às vezes ó eu cortei no molde ele já tá menor então eu cortei um pouquinho menor bem pouquinho mas ele é ótimo mesmo que você passe agulha no meio dele não tem problema tá então que jeito que a gente vai fazer eu peguei essa partinha aqui ó coloquei aqui em cima vocês vão ver que tá marcado com a caneta aqui marcado aqui porque é onde é pra mim começar o meu é é caseado né onde eu vou começar o meu caseado então eu vou casear essa parte eu já deixei adiantado depois eu vou colocar ó eu vou colocar só um pingo de cola mas é aqui em cima tá porque porque eu quero que fique aberto a parte de baixo pra colocar a língua ó só pra dar firmeza deixa eu arrumar aqui só pra dar firmeza ó vai ficar aberto aqui tá peguei aqui caço todos os feltros que tem ó e faço meu ponto caseado joguei pra frente e dá-lhe ponto caseado dá-lhe ponto caseado eu vou unir então como eu já ensinei o ponto caseado eu vou mostrar pra vocês o efeito então ó ele vai unir daí eu vou dar a volta inteira aqui pegando tudo junto vem aqui aqui passa sozinho e termina certo que jeito que vai ficar olha que jeito gente que fica ó ele unido gordinho né e aonde tem que ter só uma parte de estrutura vai ter ó certo tá aqui ó bem gordinho bem redondinho certo lembra a linguinha que nós fizemos a linguinha eu vou embutir aqui dentro ó ó embutir aqui dentro vou deixar uma sobra né que a vaca ela tá mostrando a linguinha dela eu tenho vaquinha aqui perto de casa ela vive mostrando a língua pra gente ela adora né mostrar a língua pra gente o que que eu vou fazer eu vou reforçar com uma cola só aqui na beiradinha ó não precisa colocar lá lá por dentro vou colocar aqui com a T6000 que tem o bico de precisão mas pode ser cola quente tá pode ser cola quente aí ó tá ó pode puxar um pouquinho ó estão passando os moldes aí pode colocar um pouquinho mais pra cima pra aparecer essa beirada e a linguinha certo e esse eu vou reservar também tá aqui os bracinhos nós já fizemos rostinhos nós já fizemos então vamos pra nossa plaquinha aqui deixa eu colocar aqui ó então vocês vão ter aí uma o desenho de uma placa nós vamos utilizar dois feltros só estruturar com EVA casear em volta fique à vontade passar um pesponto fique à vontade mas o que eu trouxe aqui é pra facilitar a família pra tá fazendo mais rápido pra tá ganhando din din né pra tá presenteando certo então o que que nós vamos fazer né passar a cola na beiradinha nós vamos dublar quando fala dublar é colar feltro no feltro certo vamos colar feltro no feltro gente não tá batendo a nossa meta pro sorteio né precisamos bater a nossa meta pro sorteio esse projeto da Santa Fé promete viu vai ter ó vou falar pra vocês os apresentadores que vai tá ó a Cláudia Pacheco da Vida com Arte a Bete Donça o Rogério do Faça você mesmo o Rogério TV né a Lili do Arte que faz vai tá trabalhando também a Dani Martínez que faz aquelas peças maravilhosas Andréia Bassano Artesanato na Rede que é a que eu vou tá junto com ela também certo mas no dia 29 ela vai tá com as outras artesãs também Carol Viana que faz aquele trabalho lindo com a Santa Flex Costura Criativa também vai estar presente certo trabalhando durante todo o mês de maio gente a Tatiane Camargo que é também apresentadora né de artesanato o Dotan da Ateliê TV também né vai se unir a essa equipe pra fortalecer essa equipe que já fez muita arte com vocês né nós vamos dublar a plaquinha certo vamos dublar deixa eu colocar desse lado aqui aqui mas sem excesso pra não vazar cola quem eu não dei oi gente daqui a pouco eu leio os comentários e dou um oizinho especial pra vocês tá são os melhores apresentadores com certeza Santa Fé é um projeto muito lindo né em homenagem as nossas guerreiras as nossas mamães né eu queria pedir até uma abertura agora pra minha mãe que ela é uma costureira talentosíssima faz vestido de noiva faz vestido de madrinhas é lindo demais né ela com certeza uma das minhas inspirações então esse mês também eu vou dedicar a ela né a minha mamãe então ó dublei tá uma coisa que é gostoso a gente fazer depois de dublada é você pegar o ferro né numa temperatura amena e passar pra você acertar certo pra você acertar as fibras bem certinho pra ficar bem gostoso e colem bem bonitinho tá aqui eu tô fazendo a live às vezes fica aparecendo aqui mas colem bem bonitinho só coladinho assim se precisar estruturar pode ser colocado também com termo colante tá certo então ó o que que eu vou fazer com a caneta fantasminha eu vou fazer essa letra essa letra é uma letra calça você vai falar nossa que falta de capricho da Kelly fazer essas letras uma grande outra pequena né não mas a letra calça é assim mesmo tá gente isso daqui é pra remeter aquela beleza da letra calça que a gente utiliza certo no no é em peças calças né como essa de vaquinha em pinturas calças então eu quis trazer essa letra pra vocês certo então tá aqui ó é uma letra que você faz a mão livre tá não tem segredo então eu vou desenhar com a caneta vou desenhar bem rapidinho vou fazer a letra D só pra vocês verem como que nós vamos fazer tá ó desenhei a letra D aqui né é é doce lar que eu quero escrever aqui certo doce lar daí eu vou pegar essa tinta aqui pode ser feita de outro jeito também se vocês quiserem fazer ponta atrás mas eu tô usando a pinta tecido pra te trazer uma possibilidade pra vocês dá uma linha né pra ela misturar certo faz uma limpeza no bico nós vamos pintar diretamente com o bico da dessa dessa tinta ela é feita pra gente pintar com o bico da tinta tá daí ó sem apertar você vai passar pela peça tá vai passar por cima da letra que você desenhou vai fazer uma bolinha de um lado uma bolinha do outro tá que a letra calta ela tem essas bolinhas deixa eu mostrar pra vocês como ficou aí ó tá olha que facilidade oi érica que felicidade ter você presente aqui na minha live érica querida é uma das grandes amigas que eu falo pra ela o quanto ela é especial uma amiga maravilhosa que que o artesanato me trouxe né quero agradecer também o Luciano o Alu o pessoal da Santa Fé que é uma família pra mim que eu tenho muito carinho e que me abriu as portas para o artesanato tá vocês são muito especiais pra mim muito obrigado de coração tá por vocês estarem na minha vida tá tenho dificuldade de recortar você tem alguma dica pra mim pra recortar peças pequenas que eu posso falar pra você tipo essa daqui eu recortei a mão livre certo mas tipo uma peça como essa daqui você pode colocar um termocolante né passar um termocolante e cortar facilita ele não vai ficar cheio de picote tá o importante a hora que você estiver cortando é a tesoura girar tá não o feltro girar é a tesoura girar por quê porque se você girar o feltro vai ficar com aquelas mordinhas então aqui eu vou fazer ó eu abro a tesoura e vou fechando ó e ela vai correndo em volta tá e eu vou puxando ó o feltro assim ó eu vou puxando o feltro outra coisa mais barata fora o termocolante é você colocar aquele sabe aquele durex largo você coloca nele certo coloca o molde não precisa nem riscar tá coloca o molde aqui atrás coloca aquela fita aqui grudada e corta por cima da fita também fica ótimo é como se você tivesse colocado um termocolante tá bom respondida a tua dúvida tá isso daí ajuda muito a gente cortar de modo que fique bem cortadinho bem redondinho como se fosse até uma máquina né não é um laser na vida não é um lugar certo então vocês entenderam como que eu fiz a pintura da plaquinha porque eu já tenho ela adiantada né deixa eu colocar aqui eu já tenho ela adiantada aqui ó tá então ela já tá pintada pronta pra montar tá certo beijo a Silvia minha amiga tá aqui da Argentina muito muitos beijos pra você meus carinhos meu carinho se estenda a você ir na Argentina né é Ângela já tá o link já tá na descrição e também a Santa Fé tá disponibilizando toda hora os links aqui tá certo então tá depois que você faz isso eu já deixei adiantado porque ele tem que secar pra gente poder montar depois porque ele vai tá molhado e você vai ter uma facilidade de borrar a peça ok certo então como eu falei já tem aqui a plaquinha prontinha pra gente aplicar tá outra parte que nós vamos falar agora é da base ó tá o que que eu tô utilizando um papel normal tá normalzinho o papel aqui que a gente acha em supermercado a caixa certo Oi Mônica beijão minha linda seja muito bem-vinda ó então um papelão normal de caixa de supermercado tá que vocês utilizem aí como estruturante eu tô usando a manta pac tá vou utilizar a manta mas vocês podem utilizar EVA pode utilizar um EVA mais grossinho se não tiver usa várias camadas de EVA pra colocar aqui em cima tá a hora de casear ele vai ficar arredondadinho já vou mostrar pra vocês os olhos resinados eu compro da minha parceira da Drissol tá ela tem os olhos lindos resinados ó eu vou tá utilizando ela tem o site drissolartes.com.br né vou tá utilizando esses daqui ó certo já que a gente fala chega lá nos olhos resinados tá então ó a base de papelão daí eu tenho a manta pac tá que eu vou tá utilizando e vocês podem utilizar forrobel R1 R2 é tem várias várias coisas que você pode colocar pra deixar fofinho aí né tem o soft que você também pode colocar várias camadas coloca assim pra deixar meio gordinho assim pra ficar um acabamento bonito certo a Drissol tá colocando o site dela aí aonde você encontra os olhinhos resinados boquinhas bico de passarinho né de coruja gente é coisa mais linda os lançamentos que tá tendo lá de resinados né olhinhos boquinhas tudo resinada e pensa a perfeição que é muito bem feito então ó coloquei aqui eu vou colar certo eu vou colar com a minha cola de silicone aqui vou colocar a minha o meu estruturante daí eu vou pegar mais olha que coisa mais linda mais um da coleção efeitos né eu mostrei pra vocês o tijolinho né eu falei que hoje eu tô trabalhando a coleção efeitos com vocês né daí ó esse daqui ó ele parece uma trama de tecido incisal né olha só demonstrando esse daqui porque eu já fiz em outra estampa também da coleção efeitos certo é muito lindo então o que que eu vou fazer vou colocar com a cola aqui certo eu tô só mostrando pra vocês porque eu já trouxe adiantado e vou fazer um sanduíche passo cola aqui também prendo o feltro lembrando de não passar cola nas beiradas pra poder casear trago aqui atrás ó trago aqui atrás aqui pode ser um feltro normal liso né pra baratear a peça né porque quando a gente pensa em venda tem que baratear né então ó o som está muito baixo não se ouve nada não tá ouvindo nada o que será que tá acontecendo melhorou ó ó então eu vou fazer ó feltro papelão estruturante e o feltro vou prender tudo tá normal Dani ai obrigado pelo retorno ó vou prender tudo com cola tá sem esquecer de não deixar cola nas beiradas cola em tudo e vou casear em volta inteira inteirinha tá inteirinha vou casear e vai ficar dessa forma aqui ó deixa eu colocando aqui ó olha outro feltro esse imita palha ó tá caseadinho ó pra vocês verem que bonito ele fica arredondadinho ó quando você faz certo daí o que que eu vou fazer como esse é uma marcação de palha é da coleção efeitos da arana né é ele é da coleção efeitos olha que lindo eu mostrei esse né que parece um sisal né uma trama de sisal um tecido de sisal e esse que é de tijolinhos tem os tijolinhos brancos tem grama né então olha as opções que nós temos então ó aqui você vai escolher a tua parte que vai ficar em cima ó como ele é trançado ele tem uma trança mais como se fosse mais funda aqui no meio né eu vou preservar aqui e isso vai me permitir organizar bem certinho o jeito que eu quero aqui né pra mim ter bem certinho retinho né o jeito que eu quero porque essa trama é fácil de eu controlar certo é a coleção efeitos da santa fé certo tá aqui ó então a base pronta eu vou olhar como eu falei pra vocês eu vou eu vou escolher aqui ó que tá muito fácil né de eu verificar o jeito dele ficar trançado pra cima ó melhor do que eu colocar meio né de lado então eu vou escolher um lado da trança ou pode ser aqui também ó que a trança também está em pé o que eu vou fazer eu vou colocar a argolinha de trás e nessa argolinha de trás eu vou usar uma tagzinha que a a Dani fez pra mim né eu vou usar porque daí já fica personalizada né com o meu ateliê né a hora que eu entregar pra cliente já tá ali não preciso nem colocar uma etiqueta já tá personalizada eu passo eu pego uma argola pego uma fita passo aqui passo aqui pode ser pouca cola né só pra segurar a fita assim daí eu vou ver se tá do jeito ó bem certinho do jeito que eu quero bem certinho vou colocar a argola de modo que não fique aparecendo só um pedacinho bem pequenininho pra mim poder fixar na parede né vou colocar aqui colei né ó tô colando com cola de silicone fria mesmo vou colocar a tag personalizada que é uma das coisas do sorteio promovido agora pela pela Dani né a Dani tá disponibilizando as tags personalizadas né pro sorteio e ó vou passar cola bem na beiradinha mas de modo que não vá vazar certo coloquei aqui atrás e aí ó olha que lindo que fica ó fica prontinho pra mim colocar na parede e depois de bem sequinho não tem perigo de sair só rasgando o feltro tá gente ó então eu vou começar eu vou começar aqui né acho que agora já vou começar a montar ah não tem a florzinha tem a florzinha a florzinha eu vou fazer depois pra vocês certo vou colocar aqui ó a plaquinha já vou colocar certo vou olhar onde eu coloquei ó a argola eu vou deixar mais ou menos já certa a montagem aqui ó metade organiza a metade aqui aqui coloquei lá aí ó ele fica pra fora assim ó ó opa aqui deixar bem retinho pra ele ficar bem bonito tá certo ver o posicionamento né pra ficar bem certinho aí ó tá aqui a Dani arrasa assim o produto dela é muito lindo e aqui ó se ficar aparecendo a argola a plaquinha vai esconder tá a plaquinha que eu acabei de fixar vai esconder tá daí o que que eu vou fazer eu vou pegar um botão decorativo já não tá na hora de decorar mas eu já vou colocando aqui que fica pronta a minha plaquinha ó tá vou pegar um botão pra colocar eu passei uma linha amarela combinando aqui ó ele é laranja com uma linha amarela vem o que é cola T6000 que ela é própria pra isso lá ó a Dani tá falando do sorteio dela gente ó tamo quase chegando a 150 vale a pena o o o kit da Dani ó o que que ela tá falando aí ó é uma flâmula essas tags que eu mostrei pra vocês e a e a etiqueta com a sua logomarca é personalizado para o seu ateliê e é feito nos feutos Santa Fé tá gente ó o outro vou colocar passo T6000 que ela vai colar eu vou deixar já por isso até que eu comecei agora porque ele vai colar ali não vai cair o botão ele leva mais ou menos um minuto dois minutos pra colar certo vocês colocam bem certinho certo aqui tá vou reservar aqui um pouquinho vou reservar aqui um pouquinho enquanto isso eu ensino a flor pra vocês tá tem um círculo esse é o círculo de 10 tá gente é o círculo de 10 que tá aí que tá nos moldes eu vou pegar eu vou pegar uma tesoura e vou cortar lembra aquela florzinha em espiral só que eu vou fazer uns arredondado eu vou cortando arredondado será que tá dando pra ver vou cortar a espiral arredondado tá assim e vou fazendo uma espiral também cortando arredondado aí ó ó que jeito que ela fica tá aqui ó ela vai ficar num comprimento de 33 centímetros eu vou reduzir ela a 15 centímetros pra me montar a flor tá então eu vou alinhavar deixa eu pegar uma agulha aqui fazer um nozinho nela e eu vou mostrar como que eu montar a flor tem uma que tem o pistilo né é um pouquinho diferente eu só enrolo o pistilo no meio ali mas eu vou mostrar pra vocês ó o que que eu vou fazer ó o começo ó eu começo desse lado aqui tá ai o feltro palha ele é lindo esse daqui tem duas duas versões do palha tem esse palha trançada e o outro são lindos são lindos lá gente se chegar a 150 ó um sorteio vamos ter tá se chegar a 150 pessoas são dois sorteios e nossas professoras podem participar né Dani do sorteio né então ó o que que eu vou fazer ó eu vou enrolar pra fazer o centro da flor tá como se eu fosse fazer lá enrolei fiz um copinho tá fiz um copinho o que que eu vou fazer passo passo ali agulha pego aqui porque daí eu vou alinhavar lógico da cor do feltro né deixa eu olhar aqui opa opa aqui a linha agora eu venho alinhavando passo passo deixa eu passar mais uma vez ó prendi prendi o rolinho daí eu vou lá ó alinhavar e vou deixar ele com tamanho de 15 centímetros ele tinha 35 vou deixar com tamanho de 15 centímetros 15 centímetros ó já tô chegando ao final aqui 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 é o alinhavado que dá essa esse repolho dinho tá gente por isso que a gente alinhava então eu venho aqui ó eu meço deu ó 15 centímetros daí eu arremato aqui arremato aqui aí corto e agora eu vou colar agora eu vou utilizar cola quente gente tá quase chegando obrigada Elisângela obrigada e eu tô amando tá aqui com vocês tá boa sorte pra vocês ó então ó eu tenho aqui o centro da flor que é onde eu enrolei eu vou passar a cola quente nesse rolinho que eu fiz e ó aonde eu alinhavei ele vai ficar crespinho tá você caminha um pouco com a linha avo pra ficar bonita a florzinha por tudo tá caminha um pouquinho com ele daí eu vou colando em cima dessa cola quente ó em volta do rolinho tá vamos lá gente ó a Dani tá falando aí compartilha compartilha pra poder participar do sorteio aí tá aqui lá e e olha que facinha essa flor ó chegando no final lógico aí vocês vão fazer com mais com mais delicadeza mais devagar passa na bundinha cola e pega o restante da flor e tampa ela vai ficar repolhudinha ela vai ficar uma flor assim ó repolhudinha tá não sabia dessa de franzir vamos lá gente bater 150 o sorteio dobrado ela vai ficar repolhudinha tá gente a hora da gente montar ó tá ó o centro dela aqui ela fica repolhudinha tá eu coloquei ali no modelo uma com pistilo é a mesma coisa também tá mesma coisa também só que com uma diferença eu tenho que colocar o pistilo no meio ó tá pistilo no meio o que que eu fiz ó eu passei uma colinha passei uma colinha só pra dar uma segurançazinha porque eu vou cortar aqui ó vamos lá gente bater 150 bater o segundo sorteio um já garantiu né Dani aí vamos lá opa deixa eu desfiz o nó fazendo nó aqui então lá arrumei o pistilo ó passei uma colinha nele daí eu vou enrolar ele no meio aqui ó aquele copinho que eu fiz lá no início ó eu vou enrolando 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 quer passar cola pode passar nesse que você enrolou pode passar tá só pra ter efeito repolhudinho eu preciso alinhavar então até onde eu enrolei aqui com o pistilo eu coloquei a cola quente pra facilitar agora agora eu vou alinhavar pra fazer essa essa florzinha opa a idade vem chegando a vista vai saindo vai embora né já não vai enxergando direito aí aqui eu vou montar bem rapidinho porque essa daqui vai pra o enfeite de porta e a gente já vai montar o enfeite de porta já estamos chegando no final já opa aqui opa bora compartilhar gente bora bora falem pra mim de onde vocês são pra mim saber com quem eu tô conversando já vi que tem a minha amiga da argentina vi de diversos lugares aí tem alguém do paraná aí eu sou do paraná nem contei meu nome pra vocês que tipo começa a live não fala mas vocês viram aí na minha página eu sou Kelly Casprov tá gente eu tava tão nervosa antes de começar porque tinha dado problema na internet e eu vi que não ia dar pra entrar Ceará bem vindo Portugal bem vindo eu tava tão tão quem que é aniversariante que tá presente hoje na live tem aniversariante fala lá que eu vou cantar parabéns Guarulhos mora aí da empresa Santa Fé então ai que delícia quem que é aniversariante ó de Uberlândia Estados Unidos seja muito bem vindo que felicidade Rio de Janeiro ô seja muito bem vindo Verônica aí ó então ó esse daqui que tem o pestilo do mesmo jeito ó Manaus Sergipe Mato Grosso do Sul um beijo a todos vocês aqui do Paraná Kelly Casprov né acolhendo vocês Santa Fé juntamente né acolhendo vocês com muito amor carinho né uma honra muito grande vocês permitirem que a gente entre na casa de vocês pra tá passando um pouquinho do nosso aprendizado aprendendo um pouquinho com vocês também né que aqui a gente não só ensina mas a gente aprende Vitória Espírito Santo Rio de Janeiro um beijo um beijo especial a todos vocês que se neste dia de feriado né que tá toda a família em casa né que hoje em dia é para nosso cuidado ficar em casa e por que não ficar em casa fazendo arte né a Mônica Mônica de Boituva Pernambuco um beijão Monte Salto de Minas né beijão pronto enrolei do mesmo jeito da outra a única coisa que ela tem um pistilo no meio tá juiz de fora arroio do tigre aí pronto agora nós vamos montar então a nossa peça tá vamos lá já coloquei aqui já ó já tá seca é muito rápido essa cola de silicone da Tecbond é muito rápido pra secar já coloquei o botão também já tá sequinho ah você perguntou se tem aniversariante na live a Dani perguntou se tem aniversariante na live pois se tiver a primeira que se manifestar vai ganhando um kit de feltos também então vamos lá se tiver aniversariante hoje primeiro de maio dia do trabalho ó então ó vai ganhar um kit personalizado da Dani entrar em contato com ela a peça é essa daqui ó ó tá a peça é essa daqui pra quem perguntou os modos estão disponíveis tá ó a minha amiga Núbia né de Varginha você e os ETs né Núbia lá em Varginha né então aqui a minha né pra mim colocar montar a vaquinha tem que delimitar aqui pra mim saber da onde que a vaquinha vai pra baixo certo então aqui vamos lá colocar a cabecinha da vaquinha olha que feltro mais lindo ó com a vaquinha vai ficar lindo aí eu venho aqui cadê o meu corpinho tá aqui ó ó eu vou colocar primeiro não primeiro eu vou colocar as pintinhas que eu falei pra vocês o porquê que eu não colei antes né então eu vou eu tinha esquecido até vou colocar é vou colocar aqui ó aqui foi aonde eu emendei ó pra vocês verem ó aqui tá redondinho e aqui ele achata um pouquinho aonde a gente e eu já deixei a gente pode corrigir mas eu deixei pra vocês mostrarem o que que eu vou fazer vou passar cola e vou colocar as pintinhas aonde eu quero né pra deixar bonita essas essa 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 vaquinha né então vai lá ó por que que eu vou colar depois porque a vaca ela ela não termina a a pinta aqui na costura né a vaca de costura né do lado assim ela geralmente ela vai lá pra parte de trás né então você acerta bem um jeito que fique bem bonitinho cole bem bonitinho com bastante cola né vou colocando ó e o o feltro é um material tão bom de trabalhar que ele molda essa peça da gente né fica bem certinho ó que belezinha ó aqui vou colocar o outro lado do rosto aqui eu tô aqui eu tô fazendo rapidinho pra mas aí vocês façam com calma passa a cola bem certinho pra não manchar a peça ó ó já tá aparecendo as pintas da vaca vou colocar uma grandona na barriga da minha vaquinha deixa eu olhar o lado certo aqui do caseado aí encho de cola colocar na barriguinha ó tá a barriguinha a vaquinha vai ficar fofa né nos bracinhos também vamos lá nos bracinhos colocar aqui daí nós já vamos montar daí a parte mais gostosa decorar né é rapidinho ó vou colocar aqui embaixo ó ó e eu acerto ó eu moldo ela tá se quiser fazer a parte do casquinho é caseando junto pode fazer mas é que aqui não vai aparecer então eu não coloquei o casquinho vou colocar as pintas só tá aqui colocar mais um aqui ó daí então ó como eu falei pra vocês colando depois eu posso fazer isso no bracinho ó tá pega de um lado vem para o outro ó tá ó certo o outro bracinho mesma coisa vou passar cola aqui a sacola aí né mais uma pintinha mais uma pintinha vou colocar outra pintinha ali porque a minha vaquinha preciosa ela é bem pintadinha né ela tem poucas pintas amiga dela que tem bastante que a pintadinha tem bastante ó tá então ficou pronto aqui pra gente montar certo como eu falei pra vocês é muito fácil tá as pintas se não quiser seguir o molde se achar difícil ó faz um desenho a mão livre ó já sai uma pinta aqui pra colocar aqui ó já sai uma pinta certo certo ó ficou certinho agora nós vamos colocar aqui vou posicionar pra ficar um espaço pra colocar as flores embaixo ó as flores vão ficar embaixo então eu vou posicionar vou colocar bem certinho no centro e vou colocar deixa eu ver o jeito que tá deixa eu medir aqui na minha pra mim ver aqui aqui ó cola quente é mais fácil ai viu Núbia eu queria usar o feltro de madeira mas eu não sei aonde que eu enfeio de madeira daí eu falei utilizar as outras da coleção tem também o de madeira dessa coleção gente é maravilhoso ó coloquei cola quente eu tenho que segurar tá pressionado porque pra não ficar aparecendo a cola nas beiradas tá segura um pouquinho segura um pouquinho até secar um pouquinho a cola certo tá aqui aí acho que tá bom ó daí eu venho aqui mesma coisa a do rostinho vou fazer a mesma coisinha passar aqui e vou colocar em cima do corpinho aqui pode colocar de lado pode colocar ó tá ó o corpinho pequeno né com o cabeção né oi mimos da quente que felicidade você aqui não essa flor fica mesmo ela fica uma gracinha é que aqui eu tô fazendo rapidinho né mas é é bem facinho de fazer rapidinho pra cortar não tem erro né qualquer um corta não precisa de molde nada né aí ó a vaquinha né já vou colocar os bracinhos só tomar cuidado com a cola quente pra ela não manchar o feltro tá então ó o bracinho ó vou posicionar aqui opa desculpa aí gente vou posicionar aqui ó tá essa coleção é muito linda mesmo Dani é linda demais é linda de viver né que a gente quer viver com muita saúde né então lá tá ó certo toma cuidado com a cola ó pra não queimar a mão também né ó coloca outro lado opa coloca outro lado aí ó tá aqui vamos pegar agora o focinho que já tá com a língua né deixa eu ver a posição bem certinha pra mim não ter erro porque depois que eu colocar o focinho vai ficar certinho pra mim colocar o olhinho ó pra vocês verem como é rápido né então lá passei cola quente a ser mais rápido e posicionei aqui deixa eu ver se tá certinho retinho retinho ah verdade Santa Fé essa coleção olha ela é perfeita a estampa dela gente eu tenho dó de cortar pra falar bem a verdade pra vocês é muito lindo demais claro né como eu tô fazendo uma peça pro dia das mães é lógico que eu vou fazer com o maior carinho pra minha sogra pra minha mãe né então ó colei aqui daí não deu muito dó porque são pessoas que merecem demais é muito lindo gente como é como agrega valor esses feltos da Santa Fé as estampas né uma estampa mais linda que a outra é muito lindo demais ó então eu coloquei o que que eu vou colocar agora dois botõezinhos pra fazer o focinho certo dois botõezinhos pra fazer o focinho olhar bem certinho pra ficar pra ficar bonito não ficar torto né aí o certo aqui é deixar um pouquinho ele secar é um minuto pra secar né é com a T6000 que a gente coloca vai um minutinho pra secar mas pra não sair do lugar mas eu já vou mostrar pra vocês ó como dá um charme já parece que tá torto mas ele não tá tá gente na imagem parece que eu tô olhando aqui parece que tá torto mas ele não tá tá certo agora eu vou utilizar aqueles olhinhos maravilhosos da Drissol tá esse daqui é a referência DR07G usado também para as LOLs tá é muito lindo falem pra mim qual que eu coloque o olhinho com marrom ou com verdinho é um verdinho água aqui qual que vocês querem que eu coloque na vaquinha é a opinião de vocês vocês estão me ajudando a montar a vaquinha pra ela ficar estilosa bonito o marrom ou verdinho ó pra vocês verem ó que coisa mais linda isso gente quem fizer a peça marca a Santa Fé o verde tá vou usar o verde é marca a Santa Fé né a hashtag feutro Santa Fé marca Kelly Casprove eu vou ficar muito feliz vou republicar meu Instagram me sigam no Instagram que eu vou ficar muito feliz Kelly Casprove é lá no Instagram é curte a minha página aí também né pra seguir meus trabalhos se você gostou né segue as redes sociais da Santa Fé certo então vou usar o verdinho conforme vocês escolheram tá vocês escolheram a cor dos olhinhos da minha vaquinha então ó já vem com cola tá mas como é no feltro tem a fibra tem o fiozinho ele pode descolar ele pode soltar né por ele ser porosinho né então eu vou passar ó até seis mil que daí não vai sair de jeito nenhum tá ó passar bem passadinho não precisa ter excesso como essa daqui tem o bico de precisão fica bem certinho deixa eu pegar o outro aqui pra me acertar tem um coraçãozinho porque esse daqui é o modelo da LOL né então eu vou colocar bem certinho aqui ai ela vai ficar linda colocar bem certinho marcar certinho aí ó aqui tá já colei um já colei que até seis mil o outro tá com a própria ó pra você a gente fica manipulando ele demora um pouquinho né mas ele não sai viu gente isso é próprio pra pedraria pra botão então ele não sai é porque eu tô manipulando deixa eu colar o outro agora o outro olho e depois a gente só vai colocar as flores o laço na cabecinha da nossa vaca pra deixar ela bem bem preciosa mesmo né como diz o nome dela bem lindinha aí deixa eu ver se a altura do olho que aqui tá difícil de eu olhar a altura do olho aqui focinho ó certo espero que estejam gostando quem tiver gostando o que que você quer comprar Martinha também ah os olhos é no site da drissolartes.com.br tem muitos modelos de olhos lá tá gente muitos muitos e olha é muito bom a qualidade é indescritível ó ó o brilho ó o brilho do olho é grossinho a resina dele é bem grossinha fica lindo ele fica saliente na peça né eu vou colocar já o lacinho dela também ó esse que eu comprei é o é o G deixa eu pegar aqui que caiu no chão tá ó ele tá tá sem aqui porque eu já utilizei tá ele ele é o dr07g tá resinado da drissol quem quiser saber melhor me chama depois no eu vou publicar eu faço uma publicação no meu perfil aqui na eu vou publicar a vaquinha com os olhinhos também e eu vou colocar o site da drissol lá pra vocês poderem comprar é drissolartes.com.br mas pode me chamar no privado que eu passo pra vocês ah é vou ficar olha com certeza se o meu instagram chegar ó participa lá curte curte as minhas postagens e chama as amigas pra curtir que se chegar a 10 mil vai ter um eu também tá incluindo feltros também certo ó aqui eu vou colocar o lacinho o lacinho feito em setinho vocês fazem o modelo de vocês aí tá xadrezinho vou colocar na cola quente tá aqui bem no topinho da cabeça da vaquinha segura um pouquinho deixa eu olhar por aqui pra ver se não tá colando torto ó dando todo um diferencial né ó lá ó todo um diferencial depois dá uma uma chegadinha de bola aqui também já certo pra não ficar na frente do olhinho daí eu vou colocar um aplique tá tem esse aplique tem esse daqui ó não dá pra ver mas ele é bem ilisado bem brilhante gente não esquece não esquece de me seguir quem gostou do meu trabalho seguir lá nas redes sociais deixa eu passar o T6000 T6000 é melhor tá é me seguir lá no instagram kelly casprova estúdio do feltro tá segue feltro santa fé pra saber todas as novidades tem feltro santa fé portugal também né quem mora em portugal sabe que tem uma loja de feltros aí que tem todos estes lançamentos certo segue lá me siga no instagram e aqui na página do facebook também que sempre a gente tem novidade tá a gente já vem com novidade eu vou tá fazendo umas peças de feltro pra drissol também que vai ter um evento da drissol também vai ter umas peças com feltro santa fé né e muito produto drissol também lá certo aqui então eu vou começar a colocar a florzinha deixa eu achar aqui eu fiz a rosa mas é uma rosa maior lembra que tem um desenho maior era só uma flor maior certo então eu vou começar a colocar passo cola embaixo da bundinha de frente tá não virado gente não coloquem virado aqui senão não vai ficar de frente não coloca de frente aqui ó bem encostadinho na vaquinha depois eu vou colocar as folhinhas né pra ficar aí ó tá ó a primeira é no meio é a maior tá se vocês quiserem aumentar um pouquinho o tamanho da flor tá bem tranquilo tá a próxima as próximas que vão no meio são as amarelas ó que florzinha repolhudinha bem gostosinha bem facinho de fazer né então ó eu vou contornar em volta da vaquinha com esta flor porque vocês perceberam eu não sei se vocês perceberam o quanto tá usando e a vaquinha pra cozinha ela tá na maior alta tá no maior sucesso né ela veio com tudo eu preparei essa aula pra vocês já pra 18 de abril gente mas porque minha mãe passou mal eu tive que cancelar né e foi remarcado agora mas eu fiquei muito feliz porque dia do trabalho né olha o jeito que vai ficando eu vou contornar em volta dela então ó tá usando muito 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 flores com os animaizinhos certo eu resolvi fazer essas vaquinhas pra casa das mães né porque se usa muito na casa né pra enfeitar a vaquinha tem uma vaquinha mas tá usando com tudo que é tipo de animal no tema maternidade ó ó tá aqui depois eu venho com as folhas tá fica linda né Dani essa flor eu também gostei muito eu sou suspeita né mas eu gostei muito porque ela é repolhudinha facinho de fazer não precisa de molde né eu coloquei aí pra vocês pra facilitar mas não precisa de molde se vocês soubessem que jeito que eu desenho aqui eu pego o rolo de fita coloco o desenho volto já corto faço a flor é muito fácil tá ó é essa peça claro maravilhosos vai ser pra minha mãe e pra minha sogra duas pessoas que eu amo demais eu vou presenteá-las será que elas vão gostar o que vocês acham ó o que vocês acham será que ela vai gostar a live vai ficar salva Silvia daí você dá uma olhadinha como que faz certo ela vai ficar salva é bem facinho de fazer eu acabei de fazer ó por último mas acho que o som tá normal estão todo mundo falando que tá normal Marcelo não tem nada onde pega o som não tem nada obstruindo a passagem do som dá mesmo que você saia e reinicie dá a mesma coisa ó daí ó eu vou colocar na beirada né porque eu vou contornar ó eu vou lá contornar em volta da vaquinha uma vaquinha que tá cheia de flores né eu amo flores né ainda mais essas cores né bebê e a Santa Fé lançou uma uma coleção de feltros lisos gente coisa mais linda do mundo bem clarinho rosinha tem azulzinho verdinho caramelo bem clarinho ó tá pode fazer você pode trazer mais afastado também essas flores aqui deixar mais afastados e agora a única coisa que tá faltando é a gente passar o blush né pra deixar coradinha certo ó se tiver cortando eu contei já pra vocês é tá com um problema muito sério na internet eu achei até que eu não ia conseguir entrar hoje tá pra tá fazendo a live tá com um problema muito sério eu fiquei muito triste eu entrei muito nervosa até vocês me perdoem se as vezes eu deixei de responder alguém se não ficou clara alguma explicação que eu tô até com dor de cabeça de nervo tá da minha net ter dado problema tá eu vou ter eu vou dar uma verificada junto a central né onde arruma a internet pra não ter mais esse tipo de problema em respeito a vocês né gente que a gente quer fazer uma coisa de qualidade ainda mais com essa empresa maravilhosa né que pensa em tudo pensa na melhor para o artesão faz essas peças maravilhosas ó agora eu tô colocando as flores ui as folhas pra enfeitar ó e você vai disponibilizando as folhas ali no meu essas folhas são vazadas tem na Santa Fé ó um recorte vazado coloquei um eu coloquei o risco da folha aí pra vocês não ficarem sem fazer tá façam que vai ficar lindo e fazendo me marca marca Santa Fé que a gente gosta de ver o seu trabalho tá se quiser usar outra cor de folha pode fazer eu acho que a Santa Fé isso colocando light na busca você colocar no light na busca você vai encontrar os feltros novos que são essas colações que são bem clarinhas bem bebê são lindas é tem bastante cores né que vê é veio acrescentar né já a gama enorme de cores que tem na cartela da Santa Fé né é muito lindo tudo ó eu coloquei é 10 eu coloquei 10 folhas eu coloquei 10 folhas gente no em volta aqui tá ao todo são 10 só pra enfeitar pra dar aquele toque especial né aqui você coloca um verdinho da vida né gente não esquece e feutros da Santa Fé você tá ajudando o meio ambiente porque cada metro de feltro retira 10 garrafas 12 garrafas né Santa Fé quase que eu errei 12 garrafas pet do meio ambiente né então olha a limpeza que faz o meio ambiente são milhões e milhões de garrafas retiradas do meio ambiente todos os anos com os nossos feltros da Santa Fé tá então além de tá fazendo um artesanato lindo que todo mundo vai amar né ainda você ajuda a limpar o meio ambiente né tem o Santa Flex Santa Flex utiliza 50 garrafas pra fazer o Santa Flex pense bem gente a limpeza que faz no meio ambiente agora só corar a vaquinha e está pronto né demoradinha live né gente mas agora a gente tem tempo pra bater bater papo né por isso os feios personalizados que faz ficam perfeitos só os da Santa Fé sim porque eles tem tecnologia no bol Dani eles não fazem bolinha eu vi que você fez os personagens ele fica bem firminho né eu acho que você percebeu percebeu o quanto ele fica firminho né ó agora eu vou usar o pó tonalizante tá esse que eu tô usando aqui é do Emerson Nogueira mas tem da Saramanil também que é muito então eu vou usar um pedacinho de felt só pra tirar o excesso certo bato aqui ó bato com amor e com carinho ó é o eu peguei um pincel de maquiagem é o que eu uso aqui que ele é bem macio e você maquia a vaca né deixa ela bem preciosa mesmo bem charmosa pra decorar sua casa celular dá de presente vender né aí ó a Santa Fé falando adquira o Santa Flex Santa Flex é maravilhoso tem várias espessuras dá bolsas coisa mais linda quem foi na mega artesanal viu a quantidade de bolsas que foram feitas no estande com Santa Flex ó já coloquei a coradurinha nela tá e assim nós finalizamos a nossa peça certo pronta pra gente fazer o nosso sorteio quero aproveitar pra agradecer esse espaço que está disponibilizando pra nós artesãos né tá disponibilizando pra nós artesãos pras pessoas que estão em casa né estão fechadas em casa com os filhos senta pra fazer um artesanato com a filha ela vai adorar gente desde pequena eu aprendi artesanato muito pequeno já comecei a ter o meu primeiro contato com o artesanato então faz mais de 30 anos que eu mexo com o artesanato tá então assim é muito bom incentivar os nossos pequenos porque é uma coisa que faz bem pra nossa mente pra nossa cabeça né e você se aproxima do seu filho também a partir da hora que você começa a trabalhar com ele também o artesanato certo então Dani vamos fazer uma pergunta então então vai lá eu vou fazer uma pergunta sobre os feltos da Santa Fé vai concorrer deixa eu ver onde que eu coloquei tá aqui ó personalizado com a marca da sua com a sua logomarca ó uma flâmula aqui ó ela tem pra cortar a minha eu não cortei ainda mas eu vou montar viu Dani pra ficar bem bonita então ó uma flama personalizada com a sua marca tags eu não sei qual modelo mas a minha ela fez desse modelo e fez dessa tá e essas são etiquetas eu coloco nas minhas peças tá gente quando finalizar sempre eu coloco na roupinha tá coloco por dentro às vezes até por fora eu coloco as etiquetas então é esse o prêmio né muito carinhosamente cedido meus comentários tava parado muito carinhosamente é eu aprendi com a minha mãe com a minha cunhada com a minha avó a minha avó era tricoteira gente ela era tricoteira então tem muito artesanato na minha na minha família né então tá no sangue né então tá no sangue o artesanato então aprendi com a minha avó com a minha cunhada com a minha mãe é minha ex-cunhada na realidade né e hoje com vocês né com as minhas amigas artesãs que tantos talentos do Feu de Santa Fé que tem e que eu convivo no meio que eu convivo aprendo muito aprendo com a Feu de Santa Fé também por tudo que eles oferecem né nos programas de televisão aprendo muito né então vamos lá para o sorteio que a Dani disponibilizou vou deixar isso daqui na frente aqui ó para vocês verem que a Dani disponibilizou vamos lá eu vou fazer uma pergunta pode ser Dani muito obrigado é continuar agradecendo é muito obrigado Feu de Santa Fé por ceder esse espaço por esse projeto maravilhoso que a gente está unindo todas as famílias para estar aqui com a gente certo que todas as famílias estão aqui ligadas com a gente nesse bate-papo gostoso que a gente está aqui trocando experiências sabendo um pouquinho de cada um né então muito obrigado por todos os projetos que a Feu de Santa Fé disponibiliza para a gente durante o ano todo é um projeto atrás do outro agora mesmo desde março nós estamos com o projeto em casa com a Santa Fé né e agora esse projeto está ganhando força esse projeto surgiu o artesanato em nós aonde tem os grandes os grandes talentos da Feu de Santa Fé estarão junto com os grandes apresentadores do mundo do artesanato todos os dias duas lives para vocês certo vai ser muito especial tá então um beijo para o Luciano amado para a Débora Débora você ó é um amorzinho que está aqui no meu coração amei te conhecer lá na Mega Artesanal um beijo para a Lu Moraes que é sempre muito querida o Luciano é muito querido também né que a gente sempre conversa eu sempre chamo ele de meu querido meu amor porque eu tenho uma consideração muito grande para com o Luciano ele sabe disso o quanto eu gosto muito dele né e parabéns Feu de Santa Fé por essa iniciativa né fazendo tanto bem em meio de tantas coisas tristes que andam acontecendo fazendo tanto bem para tantas pessoas né que através desses papes que tem também ganhar um dinheirinho né disponibilizando moldes né ensinando dos passapaz quantas pessoas precisam precisam né dessa força e dessa ajuda parabéns por essa iniciativa tá Feu de Santa Fé e como eu falei já falei todos os nomes os nomes de apresentador que vai estar aqui presente neste mês de maio em comemoração ao mês das mães né mas como o Luciano falou não é só para as mães para as tias para a voz para né para todas essas guerreiras do nosso dia a dia que a gente ama tanto né então a minha pergunta fica ligado a pessoas então poucas pessoas vão ter chance de ganhar esse kit maravilhoso aqui feito no feltro Santa Fé personalizado no feltro Santa Fé vamos lá o Santa Flex vai quantas garrafas pets para fazer um metro quantas garrafas pets eu utilizo eu retiro do meio ambiente para poder fazer um metro da do Santa Flex eu falei agora pouquinho agora no final se pegar lá no começo que muitas vezes tinha gente que não estava né lá no começo vamos lá aqui já apareceu a ganhadora para mim Elaine Spinassé entra em contato por gentileza com a Dani ou comigo não tem problema eu posso passar para a Dani para passar seus dados para ela né estar fazendo essa coleção linda para você tá é agradeço muito todos vocês que tiveram aqui comigo né até agora né porque live demora bastante né mas eu agradeço muito de coração cada um de vocês tá a equipe Santa Fé eu agradeço também por estar aqui por ter essa paciência de estar um tempão com a gente aqui né mas é tudo que eu fiz foi com muito carinho espero que vocês tenham gostado tá e agora às 18 horas não esqueça né começa o artesanato em nós com o Dotanha Roberta Rinaldi com uma peça linda em feltro para vocês tá vou encerrando a live aqui deixando um beijo muito carinhoso a todos vocês se cuidem fiquem em casa tá e cuidem da família de vocês que é nosso bem mais precioso ah pediram para mim agora que eu lembrei ah tá agora que eu lembrei só mais um pouquinho aguente só mais um pouquinho os santinhos ó esse é um jogo tudo estampado no feio de Santa Fé tá gente esse daqui é um jogo ó da memória com os santinhos tá mas espera aí que vai chegar mais ainda olha que coisa mais linda tag com os santinhos você pode fazer chaveiros né pode fazer até tercinha e colocar no final né daí tem aqui ó esse daqui é feito no Oxford mas olha que impressão gente do céu olha que trabalho mais lindo da Dani ó tá olha que coisa mais linda no Oxford muito bem feito tá e no final tem no feltro Santa Fé olha que coisa linda olha os santinhos que ela faz com tanto carinho ó olha que lindo eu tenho um projeto na igreja né tem um projeto na igreja que tem um grupo de oração de criança eu quero fazer pra eles né eu não trabalho com eles mas eu quero fazer pra levar pra eles ó esse é feito no feltro Santa Fé ó tá ó é de feltro olha a qualidade gente que coisa mais linda olha aqui lindo demais olha muito lindo é muita coisa ó ela faz o que você precisar olha que lindo olha opa gratidão gratidão ó a Santa Fé a Dani né Dani muita gratidão ó feltro Santa Fé olha que linda essa daqui eu sou apaixonada quero fazer um quadro pra colocar aqui no meu ateliê pra enfeitar meu ateliê tá então gente Deus abençoe por vocês estarem comigo né aguentar um pouquinho mais aqui né mas eu agradeço de coração tá e até a próxima tá não esqueça às 18 horas Roberta Rinaldi Dotan né continua em casa com a Santa Fé no projeto artesanato em nós tá e lembrando que feltro Santa Fé tá atendendo normalmente os clientes tá tá com equipe reduzida é feltros fibras as mantas né feltro fibras mantas é tão sendo vendido no site pet feltragem né as pet ó as pet feltragem essas fibra de amigurumi a fibra siliconada pra gente fazer o enchimento né então é tá com a equipe reduzida mas tá entregando certinho lá e sem falar que tem é a promoção do frete a 89,90 dependendo da região você tem o frete grátis tá dependendo da região consulte lá a sua localização pra você tá fazendo as suas compras tá agradeço muito ai ó Dani Débora ó um abração um beijão minha gratidão a vocês amo vocês tá muito obrigado quem teve aqui comigo tá e me desculpe pela qualidade da live tá que as vezes não foi muito boa vou chamar um técnico aqui pra próxima vez tá melhor tá bom um super beijo pra vocês tá de coração Deus abençoe um super beijo um super beijo um super beijo